Heineken presents the most commented, the most viewed, the most shared Heineken video of all time. Eu falei de um vídeo muito legal que finalizou. Uma campanha muito bacana que a Heineken, patrocinadora oficial da Liga dos Campeões, fez pra final. A internet inteira tá falando dessa nova ação. A marca convidou três casais de verdade pro jantar. Quando eles recebem o cadáver, os homens têm uma surpresa especial. Você vai me despachar? Você precisa, não tem pra você. Vamos brindar, vamos brindar. Oi, a gente tá curtindo muito aqui no SPA, tá tudo muito bom, né? Olha que legal, a gente tem uns tratamentos, massagens. Muito bom, né? Realmente tá maravilhoso aqui em Milão! E a gente tá permanecer. Transcrição e Legendas Pedro R.